Atola o dedo nessa porra Como é? Como é a história, homem? Vai te lascar, arrombado Querida, nós nos enganamos Com o nosso sentimento O quê? Nem eu, nem você Conseguiu cumprir um juramento Com gesto apressado Você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz Um falso casamento Agora amar em segredo É uma traição Não deixe seu homem saber Da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finge aqui estar feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de fazer Você sente favor Canta assim E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto Se ele estiver por perto E você sente medo Esconda no quarto E chore seu pranto sem ti Depois disfarçando a abraça e seu marinho Não deixe que os olhos Nos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar, separados Do resto da vida E essa aqui, ó Eu quero que risque meu nome Quem não for cachaceiro Agora vai virar cachaceiro Vai Na marra Segura a frente Eu quero que risque meu nome Esqueça o meu telefone Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Antes de perder você Eu não sou a pessoa Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito louco Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Se hoje eu não te esquecer